Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou o Renato Cassol, médico infectologista. Falar hoje para vocês um assunto bem interessante, que é uma arma biológica contra a dengue. Ela já existe há décadas e vem sendo testada em alguns locais. Por exemplo, na Austrália já foram liberados esses mosquitos. Importante lembrar aqui, pessoal, o que é uma arma biológica, não são aqueles mosquitos geneticamente modificados. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a vulbáquia. A vulbáquia é uma bactéria, ela é intracelular, ou seja, fica dentro da célula do mosquito. E, por algum motivo, ela não deixa o mosquito se contaminar com o vírus da dengue. Então, olha só que interessante. Eu peguei aqui alguns dados da Fiocruz, do Oswaldo Cruz, e vou mostrar aqui na tela para vocês com os créditos, conforme o próprio instituto solicita que seja feito. Então, o primeiro slide aqui para vocês, mostrando aqui na seta azul, é um mosquito infectado com o vírus da dengue, está certo? E, na seta vermelha, é um mosquito infectado com a bactéria vulbáquia, mostrando que ele não consegue se infectar com a dengue. Logo, ele não transmitiria mais a dengue, ou não transmite mais a dengue. Agora, quem é essa bactéria vulbáquia? De onde é que ela veio? Bom, essa bactéria vulbáquia já está presente, por exemplo, no Culex, por exemplo, no Pernilongo, está certo? Então, ela é uma bactéria já nativa de insetos. E, por um processo, enfim, de engenharia bem avançado, eles conseguem colocar no ovo do mosquito, infectar ovos de mosquito com essa bactéria. Quando eu estou falando aqui, ovos de mosquito, é do mosquito da dengue, está certo? Aedes aegypti, está bom? Bom, então, essa prole nasceria, nasce com a vulbáquia. E essa bactéria vulbáquia acaba sendo transmitida de mãe para filho. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Então, o Instituto Oswaldo Cruz ainda coloca. A característica intracelular da vulbáquia, vive apenas dentro das células, impõe limitações significativas na sua capacidade de dispersão, uma vez que ela só pode ser transmitida verticalmente, mãe para filho, por meio do ovo da fêmea de mosquito. Como resultado, o sucesso da vulbáquia está diretamente ligado à capacidade de reprodução dos insetos. Então, em algumas cidades onde essas larvas infectadas foram liberadas, passados-se algumas gerações de mosquito, praticamente 90 ou mais por cento desses mosquitos, do Aedes aegypti, da dengue, apresentavam essa bactéria dentro do seu corpo intracelular, e ela acaba não desenvolvendo esse mosquito, essa mosquita, no caso, desenvolvendo o vírus da dengue, que seria transmitido para o ser humano. Mas vamos entender como é que funciona essa vantagem evolutiva. A própria Fiocruz, bota aqui na tela, então, quando tu tens uma fêmea infectada ali, verdinha, com vulbáquia, e ela cruza com o macho, a prole nasce com vulbáquia. Quando ambos têm a vulbáquia, obviamente, a prole nasce com vulbáquia. Agora, quando a fêmea não tem o vulbáquia, e ela cruza com o mosquito macho que tem a bactéria vulbáquia, a prole não é viável. Então, isso, com o passar das gerações, isso vai acabar fazendo com que se predomine no pool desses insetos, a vulbáquia, dentro do interior de suas células. Agora, o quanto isso é seguro, pessoal? Bom, então vamos para o nosso último slide, então, aqui, mostrando o que tem a favor da segurança dessa infecção, dessa arma biológica que infecta os mosquitos Aedes aegypti. Infecta, naturalmente, outros artrópides, está certo? Mas, aqui, no caso, é feito pelo homem no mosquito Aedes aegypti. Então, vamos para a tela aqui da própria Fiocruz. Primeiro, segurança do mosquito com vulbáquia. Bom, primeiro, é uma bactéria intracelular. A saliva do mosquito não contém a bactéria, tanto é que nós temos aí o perilongo, é portador dessa bactéria, enfim, problema nenhum até o momento com os seres humanos. A célula do mosquito que contém a bactéria é 10 vezes maior do que o duto salivar e já está sendo testada em alguns países, né, sem danos ao meio ambiente ou segurança humana. Então, é um futuro promissor, tá certo? É o diferente daqueles mosquitos geneticamente modificados que eu tenho. Não um pé atrás, tenho os dois pés atrás, tá certo? Mas é uma arma aí biológica a ser pensada. Então, o que você acha disso? Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa modificação do mosquito para ele ser portador dessa bactéria. Deixe nos comentários achando se você acha que isso é seguro, não é seguro. E se vocês ficarem interessados, eu posso também falar sobre os mosquitos geneticamente modificados. Um grande abraço. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.